Oi, hoje eu vim ensinar pra vocês a fazer um look noite com verde dourado e pra fazer esse look a gente usou dois produtinhos super baratinhos Primeiro, a paletinha da Vult de 5 cores e segundo, um batom nude da Colossy Esse vídeo é um oferecimento da luxo.com Todos os produtos que eu vou usar aqui você pode encontrar na loja Então, vamos aprender a fazer? A paletinha de sombra que eu vou usar é essa aqui da Vult A Vult, pra quem não sabe, lançou essas paletinhas com 5 sombras E essa daqui é o Glam, o 06 Essa é uma das paletinhas que eu mais gostei deles Umas que são bem coloridas, outras que são mais neutras Mas essa daqui é sem dúvida uma das mais bonitas Daí eu vou usar essa cor mais clara Essa cor aqui que é um douradinho médio assim E esse verde mais escuro aqui, pra fazer esse look aqui E aí eu vou usar esse kitzinho de pincéis da Luxo Que são pincéis super básicos em tamanho travel, ó, o cabo é bem curtinho Vem numa necessaire lindinha, ó Aqui tem um fechinho pra você guardar suas maquiagens Ela é ótima pra você carregar na bolsa E eu vou mostrar pra vocês que esse kitzinho Ele tem todos os pincéis que você precisa pra fazer uma maquiagem Então às vezes a gente fica tão assim preocupada em ter um monte de pincel Que a gente esquece que só tendo básicos, só tendo, por exemplo, esses 4 pincéis aqui, ó Você já faz qualquer maquiagem E esses pincéis aqui da Luxo, eles são da Class Vogue Então eles têm uma qualidade excelente, vocês vão ver São super macios Os que têm que ser firmes como esse aqui são firmes Então é maravilhoso Eu vou pegar aquela cor mais clarinha do meu estojinho da Vult E eu vou aplicar aqui, ó, no cantinho interno dos olhos Essa vai ser tipo a minha cor iluminadora E essa cor eu vou aplicar aqui embaixo também, ó E aí eu vou pegar aquele douradinho e vou colocar na minha pálpebra móvel, ó Que ela vai ser tipo a nossa cor base Olha como essa cor é muito linda, gente E agora eu vou pegar esse outro pincel aqui Que ele é um pincelzinho de aplicar sombra, mas ele é bem macio Vou pegar aquele verde mais escuro E vou começar a colocar aqui, ó, no côncavo Eu puxo ele aqui assim E nesse Vzinho aqui, ó Pra dar aquela puxadinha e aquela acentuada mais no look, ó Como eu puxei um pouquinho mais A gente ainda vai esfumar esse look Então não se preocupem E aí eu vou pegar o pincel redondinho de esfumar Que é esse aqui E aí eu vou esfumando esse verde bem devagarzinho Com bastante calma pra ficar bem bonito E aí eu vou aplicando mais sombra verde pra ficar bem escuro E esfumando Aí você aplica, esfuma Aplica, esfuma E aí eu vou pegar aquela cor mais clarinha e vou aplicar aqui embaixo da minha sobrancelha Pra dar aquela levantada no look E ela vai encontrar com esse verdinho Que vai ajudar no degradê também, ó E aí eu vou pegar aquele pincelzinho chanfrado Vou pegar esse verde mais escuro E vou aplicar aqui, ó Gente, a linha inferior dos cílios Até mais ou menos o meio da pálpebra Vou pegar aquele delineador em gel da Vult Vou delinear aqui, ó Rente a linha dos cílios superiores E aí aqui embaixo Eu vou aplicar um pouquinho dele também Aqui, ó Do lado de fora, tá vendo? E essa linha aqui Eu vou subir, ó Aqui pra gente fazer o puxadinho E esse mesmo delineador eu vou colocar na minha linha interna dos cílios E aí eu vou finalizar com máscara pra cílios aqui embaixo E aqui em cima E aí como blush eu usei um bem clarinho, um rosadinho E como batom eu usei o número 23 Que é o Matte da Colossus Que ele é tipo um nude, bem clarinho Pra quem tem pele clarinha ele fica um nudezinho mesmo Um boquinha apagada, bem bonito E como ele é matte, ele dura mais tempo na boca E ele também deixa ela bem apagadinha Assim, dá um efeito muito legal E bom, espero que vocês tenham gostado desse tutorial É uma ideia pra noite E esse look, na verdade, foi um presente da Luxo Pra você, leitor A Luxo tá comemorando 100 mil fãs Eu vou deixar o endereço aqui na caixinha de descrição E lá no blog também E eles queriam muito presentear as meninas que gostam de maquiagem Que tão sempre aí procurando dicas na internet E também os clientes deles Então esse look foi, na verdade, só a primeira parte do presente Porque vem mais presentes por aí A Luxo também ofereceu um kit lindo da Secret Professional Que a gente vai sortear lá no blog Então se você quer participar e concorrer Ter essa chance de levar um memo maravilhoso pra sua casa Não esqueça de passar lá no blog e participar do sorteio Espero que vocês tenham gostado desse look E vejo vocês no próximo vídeo Beijo!